Oi gente, tudo bem? Vamos fazer essa deliciosa sobremesa, super prático, apenas com dois ingredientes a gente faz essa delícia. A gente vai precisar apenas de duas caixas de leite condensado, uma vasilha e levar no fogo e mexer até ficar bem consistente um ponto de doce. Mexe sempre pra não grudar no fundo da panela. Gente, esse doce é bem delicado, tem que ficar sempre por perto e mexendo sempre. Após isso a gente vai colocar no depósito, eu coloquei apenas o papel manteiga, a gente vai levar no congelador aproximadamente uns 10 minutinhos. A outra parte a gente vai colocar 150 aproximadamente de granulado sabor chocolate e vamos levar novamente no fogo e esperar dissolver por completo. Já retirei do congelador, a gente vai colocar a segunda parte e vamos levar novamente na geladeira. A gente coloca a tampa ou papel filme por cima pra não entrar nem um pouco de água e esperar aproximadamente uma hora na geladeira. E simplesmente isso, gente, retirei da geladeira e agora a gente vai simplesmente cortar o tamanho que vocês preferirem. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. E até o próximo.